Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia e neste vídeo você vai saber tudo sobre o jogo Bahia e Ponte Preta válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro hoje na Fonte Nova, 21 horas e 30 minutos mas antes eu te convido, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve neste canal que aqui eu só trago informações do Bahia, é 100% Bahia então te inscreve no canal para você ficar muito bem informado sobre as notícias do Esquadrão de Aço te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo Bahia e Ponte Preta dão sequência à oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro hoje, a partir das 21 horas e 30 minutos, na Arena Fonte Nova em Salvador e depois de perder para o Vasco e deixar a liderança da segunda divisão o Tricolor contará com o apoio da torcida que deverá lotar o estádio Fonte Nova e com um ótimo retrospecto na Arena Fonte Nova para tentar vencer a macaca e dormir no topo da competição com 100% de aproveitamento em casa na competição o Bahia fez 7 gols como mandante de um total de 9 tentos marcados sem ganhar a 2 jogos, empate no derby com o Guarani e derrota em casa para o novo horizontino a Ponte busca a reabilitação para se afastar da zona de rebaixamento com 8 pontos está apenas 1 da degola atrás da primeira vitória como visitante na Série B a macaca vai precisar superar a ausência de Luca outra vez devido a um problema físico ele que é o artilheiro alvinegro na temporada com 8 dos 13 gols do time a transmissão será do Sport TV e Premier, transmite a partida ao vivo para todo o Brasil escalações prováveis, o Bahia do técnico Guto Ferreira o Bahia desta sexta-feira terá alterações o zagueiro Didi dá lugar a Luiz Otávio que retorna após se recuperar de lesão suspenso, Daniel abre vaga no meio de campo que pode ter Vitor Jacaré ou Varley a depender do posicionamento de Marco Antônio existe ainda a possibilidade de retorno do atacante Hugo Rodagega que voltou aos treinos nesta semana poucas chances, mas existe essa possibilidade time provável Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignacio, Luiz Otávio e Luiz Henrique Rezende, Patrick de Luca e Marco Antônio Vitor Jacaré ou Varley, Rildo e Davó esse é o provável time do Bahia para você quem está fora, Raí, fratura na mão e pendurados Rezende, Patrick de Luca e Marco Antônio já a ponte preta do técnico Hélio dos Anjos a ponte acumula desfalques para enfrentar o Bahia além de continuar sem Luca, Arthur e Fábio Sanches ainda vetados pelo Departamento Médico a Macaca ainda perdeu outros dois titulares Felipe Amaral, suspenso por três cartões avarelos e Norberto, que sentiu um problema físico durante a preparação como o Alisson, candidato a substituto de Amaral também está suspenso por três cartões a vaga no meio deve ficar com Fraga já na direita, Bernardo e Igor Formiga disputam a posição por outro lado, Hélio dos Anjos volta a contar com o atacante Exaporã Exaporã recuperado de dores musculares a dúvida é sobre quem fará a referência ofensiva Hélio elogiou o Matheus Anjos que já fez a função na estreia da Série B contra o Grêmio Ramírez e Douglas Santos titulares diante do Novo Horizontino são outras opções, assim como o Leandrinho a provável Ponte Preta tem Kaique, França no gol Bernardo ou Igor Formiga Thiago Oliveira, Fabrício ou Douglas e Jean Carlos Fraga, Leonardo e Ramon Exaporã, Danilo Gomes e Matheus Anjos ou Ramírez, Leandrinho ou Douglas Santos portanto, muitas dúvidas no time da Ponte Preta quem está fora é um batalhão de gente, né? atacante Luca, incômodo no joelho lateral direito Norberto questão física não divulgada lateral esquerdo Arthur e zagueiro Fábio Sanches recondicionamento físico após problema muscular volantes Leonardo e Walisson suspensos por três cartões amarelos zagueiro volante Leo Santos recuperação de problema no joelho meia Fabinho ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo atacante Ribamar cirurgia no tendão de Aquiles pendurados Ramon, Thiago Oliveira Norberto e Danilo Gomes e o árbitro da partida será o Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas assistentes Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelli dos Santos Tavares também de Alagoas quarto árbitro Ezequiel Souza Costa da Bahia e no VAR Patrício Wallace Corrêa Maia do Rio de Janeiro muitas informações nessa resenha do jogo Bahia e Ponte Preta muito obrigado pela audiência beijo no coração bom jogo e fique com Deus e but no VAR vamos Se inscreva no canal.